Música Quarta edição aconteceu na cidade de Araras, e aí Eduardo, como é que foi? Tudo entregue, tudo já realizado ou não? Graças a Deus a gente conseguiu fazer mais uma vez um evento bem organizado, para os atletas, para quem assistiu, a Araras está de parabéns, é um evento que só cresce na região, a gente está crescendo cada vez mais, e a intenção é cada vez melhorar mais, melhorar a premiação, melhorar a logística do evento, para ficar bom para todo mundo que participa e gosta do esporte. Quantas categorias hoje foram analisadas aqui ou competidas? 17 categorias. Entre homens, mulheres, como é que é que faz essa seleção? É por categorias definidas, por peso, é por tempo, como é que é? Alguns campeonatos de fisiculturismo fazem essas edições dividido por idade, por peso, por altura. A nossa, como é um campeonato aberto, nós fazemos apenas por idade. Música Essa é a Copa Fica, né? Acontecendo para a Valência. Quando a gente fala desse evento, é quarta edição, acontece quatro vezes ao ano, né? É a quarta edição, é quatro vezes ao ano, a gente já estava, teve presente com o Ramírez Cresce também, que foi muito bom, e tivemos o privilégio de estar participando aí, junto com o Dulevequim, que é a nossa equipe aqui, da Suplementos, com a probiótica também, fazendo degustação de um dos produtos mais vendedores da loja, que é a Whey 100% Cura aqui, trazendo nossos atletas também, em parceria com vários coaches aqui de Araras. Mas, para nós é muito gratificante e bem legal estar aqui hoje. Quando a gente fala disso, a galera em casa pensa, o que é isso aqui? Isso aí é para mamutenção, para gastar energia, para que serve para os desinformados, vamos dizer assim? Isso aqui é proteína do soro do leite, ele é para construção muscular mesmo, tem aminoácidos, já é concentrado em bastante quantidade de BCAA, tá? Então, isso aí qualquer pessoa pode estar tomando, desde que faça atividade física, não tem contraindicação nenhuma. Quem de repente quiser fazer uma caminhada, quem quiser fazer algo a mais, é interessante para ganhar massa, é isso aí? Com certeza, a Whey Protein é a base de tudo, se for para investir no suplemento hoje, eu sempre digo para os meus clientes, o Whey Protein é o melhor suplemento para estar começando a suplementar. Bom, nesse evento está aqui o campeão, olha que já defendeu o Brasil, defendeu a cidade estadual, fora do Brasil, é demais, hein? É maravilhoso, hein? É maravilhoso, viu, Pietro? Nossa, é um prazer imenso representar a cidade aí, tanto aqui no Brasil, no Estado e também fora do país. Você já defendeu a bandeira na Argentina, ele que compete, como é que fala? É braço de ferro, é isso? Poderia dizer assim? Pietro, podemos usar de várias formas, luta de braço, queda de braço, braço de ferro, e funciona assim, defendemos o Brasil, a bandeira do Brasil aí, em Vegas, em Vegas, na cidade de Mesquita e Nevada. E foi contra quem, você lembra? Foi contra Cazaquistão, Rússia, exatamente, lutei aí os dois braços na categoria 95 quilos, fiquei campeão também nas duas categorias, na minha categoria os dois braços, fiquei quinto melhor do mundo. Os dois braços? Os dois braços, o quinto melhor do mundo ainda, Pietro. Você vê que dentro desta, assim, você fazendo isso, na Argentina foi contra quem? Na Argentina foi contra o argentino, mas tinha outros países competindo, Bolívia, Chile, tem outros países que não vem na memória agora, mas eu fiz a final contra o argentino. Foi muito bem, fiquei campeão duas vezes, campeão sul-americano na Argentina. Uma das coisas que eu quero perguntar em primeira mão, é verdade que são oito anos agora que está ininterrupto, você está segurando o título, é isso? No Brasil, graças a Deus, Pietro, somos oito anos aí invicto, cara. O Renato foi um dos finalistas aí na geral, levou, levantou o troféu. Como que é essa preparação para uma noite como essa, Renato? A preparação não é fácil, fiz uma preparação de quatro meses, em um mês eu subi em três campeonatos, esse é o último do ano. Não é fácil se preparar. Hoje você representa a cidade de Leme, é isso? Isso, eu represento a cidade de Leme. Essa grandeza hoje, qual que é o tempo, qual que é a dedicação nesses últimos quatro meses dentro de uma academia para hoje chegar e fazer uma apresentação maravilhosa como essa? Ah, é treino pesado, dieta, se alimentar bem, dormir direito e alimentação, suplementação. Mas indo satisfeito e ir embora, né? Indo satisfeito, graças a Deus. Na categoria feminina está ao meu lado o Caroline, que hoje, depois de uma dedicação, imagino eu, de quantos meses para chegar e fazer uma apresentação como essa, Caroline? A gente está em preparação desde o mês de abril. De abril? Isso, desde que eu saí do estreante da IFBB que eu fiz em São Paulo. Juntamente eu iniciei o trabalho com o meu coach e a gente veio com um off e aí resolvemos subir na Copa Fitness aqui em Arara esse mês. Outro de feliz da vida, hein? Feliz. Todos esses, né? Todos dela, missão cumprida. Quando falamos hoje nessa dedicação, é o que? Alimentação, é treino, é psicologia. Como é que, o que rola para chegar e dar esse desempenho que você encontrou essa noite? É tudo junto, porque é um conjunto imenso e principalmente da parte psicológica, não só física, a gente sofre bastante. Então, a gente tem que trabalhar mais o psicológico do que o físico. Embora a gente passe por muitas mudanças na dieta, né? Para poder estar passando por tudo isso, tem a desidratação. Então, assim, mas é muito compensador no final. O resultado é incrível e quando você faz certinho, você já viu a gente colhe frutos. Qual a parte mais difícil do corpo que você encontrou assim, que você teve mais dificuldade para romper e chegou, que levou tudo, né? Acabou rompendo a barriga. A minha parte mais difícil, que eu achei que a gente teve que vir fazendo um trabalho um pouco mais aprofundado, foi os meus posteriores e glúteos, que a gente estava focado no off mesmo para poder estar desenvolvendo essa parte, que era o glúteo e o posterior, que eu tinha bem pouco, eu saí do estreante já com bem pouco mesmo, eu perdi bastante. E aí a gente veio e por final conseguimos fazer um bom trabalho. Primeira de muitas? Primeira de muitas. E depender do coach é, né? Sim, muitas. Parabéns, viu? Parabéns, Anem Bem. Obrigada. Mais uma seletiva, né Bruno? Mais um resultado, foi para cima, para a cadeneta e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, é isso aí. Mais um evento, Copa Fitness Araras 2019. Agradecer a presença de todos, inclusive vocês, para estar transmitindo o nosso esporte, elevando o nosso nível e mostrando um pouco de cada daqui do público, do esporte, dos outros atletas e expandir o esporte. É isso que interessa a todos nós. Foi difícil não selecionar, você que estava hoje responsável ali. Foi de igual para igual, não? Sim, confrontos muito difíceis, muitas dúvidas, né? É, detalhes que fazem a diferença em cima do palco, que a gente tenta buscar sempre o melhor. Quando você fala nesse detalhe, o que seria hoje? É uma boa postura, uma boa posição? O atleta tem que estar bem condicionado, um volume legal de musculatura, né? Uma boa apresentação no palco, isso conta muito, né? Às vezes tem atleta que tem um físico muito bom no backstage, chega na hora do palco e ele não sabe mostrar. Então acaba perdendo o ponto. Então a gente olha o conjunto geral e ele é o vencedor. A Tatiana, que já foi vice-campeã, né? Aqui do Estado. Como é que fica? Hoje está ali analisando, foi difícil, foi de igual para igual? É, esse é o meu quarto ano como jurada, né? E foi bem difícil, bem acirrado. Os atletas apresentam um físico cada vez melhores, mais delineados. Então foi bem legal, bem interessante. Você que já esteve do outro lado ali, o que que manda muito? Alimentação, treino, dedicação? O que que é para chegar nessa perfeição que vocês estão buscando? É, a alimentação e na hora, a reta final, quando a gente faz a preparação final, né? A desidratação faz toda uma diferença. E quando eles chegam aqui para subir, eles têm que jogar um pouco mais de carbo, tirar a água. Então esses pequenos detalhes acabam fazendo a diferença no shape que vai ser apresentado durante o palco. Então na realidade há um treinamento externo e no dia da competição a dedicação do atleta é fundamental. É muito maior o dia da competição, porque são inúmeros detalhes que eles têm que apresentar, né? E eles têm que cumprir tanto a desidratação, são 24 horas sem líquido, a retirada do carboidrato de uma semana. E quando eles chegam aqui, eles têm que jogar sódio, estão sem líquido. Então é uma... são os detalhezinhos que vão fazendo a diferença no shape. Masculino ou feminino é mais difícil de analisar? O feminino, porque são muitos detalhes, tanto na linha de glúteo, quanto na linha posterior de coxa. Acaba sendo um pouco mais difícil de analisar. O masculino já é um pouco mais fácil. Finalizando para você nesta noite. Obrigado, sim.